Domingueira da Ostentação com as bandas, pegada da galera, pegada da galera, swing VIP, swingão tocolado, explosão mix em Bahia, dia 13 de outubro, no alto da Boa Vista, na rua da Passarela perto do ponto final de ônibus de Tambai. A partir do meio-dia, Organização Fernandinho Divulgações, Ação Divulgações e AM Divulgações. Não perca.